O influenciador digital acaba de completar 26 anos nesta segunda-feira, 5 de dezembro, e já surpreende os fãs nas redes sociais ao postar o seu novo visual, o seu novo look, que parece muito afeminado. Segundo o TikToker e modelo, a sua aparência representa nada mais do que amor ao look, disse ele em uma publicação no seu Instagram. Mas o fato é que ainda geram várias polêmicas sobre a orientação sexual do artista. Em vários de seus vídeos no TikTok, o artista desempenha uma performance de sensualidade feminina, que fazem os fãs se questionarem se ele é realmente gay ou não. Aspectos como a pintura das unhas, o uso de make-up e as tranças femininas são os que mais levam os fãs a esta questão. É interessante que o TikToker angolano, que detém cerca de 800 mil seguidores, já provou várias vezes que aprova a comunidade LGBT. Se você não sabia, esta é a comunidade que tem como padrão mostrar orgulho por ser gay. E conseguimos notar isso claramente de uma forma subjetiva, incluindo nos seus looks e forma de se apresentar. E estes factos só levam a questionar ainda mais a orientação sexual do artista, para não falar da sua forma de ser, e para quem o conhece, sabe bem o seu jeito feminista de ser. Ariovaldo, é gay ou não? O que você acha? Deixe nos comentários. E se chegou até aqui e ainda não subscreveu ou deixou aquele like, então que o faça agora e partilhe este conteúdo para que mais pessoas possam alcançar.